Música A novidade foi dada nas plataformas sociais pelo jovem, que reside atualmente na capital francesa, após ter se tornado um dos responsáveis pela direção de marketing da multinacional L.O.R.A.L. Leia mais, Artur Albarran doente Numa imagem muito cúmplice com o agora marido, André escreveu ainda, abre aspas, casados de F-R-E-S-C-O, fecha aspas Sobre mais promenores desta história de amor sabe-se muito pouco, apenas que o recém-casal tem um namoro já de alguns anos e que é aceite pela família Saiba mais, Artur Albarran tem cancro Para além de André, Artur Albarran tem mais cinco filhas Francisca, Carolina, Linda, Lini e Maria Fotos, empalha e direitos reservados Música 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 Música